Música 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 Que delícia começar o dia nesse clima. Hoje é sexta-feira, dia 17 de fevereiro e o carnaval chegou com tudo no Manhã Diversa. Tem muita folia preparada para o nosso programa e tudo no embalo do Grupo Muvuc. Então, bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia. E bom dia, claro, para a minha parceira de todas as manhãs, Mari Zacarum. Bom dia, Mari. Bom dia, Bárbara. Para todo mundo que está ligadinho na gente, para o pessoal do Grupo Muvuca, o nosso programa de hoje está especial e vai ter muita música, cultura e história. Vamos conversar com o professor e pesquisador para conhecer a fundo a origem do carnaval, a maior festa popular do Brasil. E no Bora Hangar vai ter uma receita perfeita para o feriado, purê de batata gratinado com almôndegas. Fácil, prático e delicioso. É isso aí. É só um gostinho aí do que vai rolar por aqui, viu? Então fica com a gente até o meio-dia, porque a Manhã Diversa começa agora. Então vamos logo para a cozinha do Bora Hangar, porque para pular carnaval precisa de energia e para ter energia precisa comer bem, né? Então hoje a gente vai aprender a fazer um delicioso purê de batata gratinado com almôndegas. Uma excelente dica para o feriado, para comer em família dessas aí que agrada todo mundo. Então, bom dia, chefe Arthur Veloso. Purê de batata é um queridinho, né? Concorda comigo? Bom dia, Bárbara. Bom dia, Mário. Bom dia para o pessoal que está em casa. É claro que eu concordo com a Bárbara. Purê de batatas é praticamente uma unanimidade aqui no Brasil, né? Difícil encontrar quem não goste. Ainda mais gratinado com almôndegas para você tirar uma onda, porque fica bonito e gostoso esse prato, meninas. E ainda no feriado de carnaval. Pois é. E Arthur, eu queria saber se a receita é dessas assim que é boa para fazer de uma travessa só, para quem está com um pouco de preguiça de fazer comida para a galera, dá para encher a barriga de muita gente? É exatamente isso, Mari. É esse prato de almoço de domingo, né? De almoço em família, de reunir os amigos, né? De fazer na travessa, coloca ali no forno, não tem muita mão de obra. Fica muito saboroso e, claro, é sim para servir. É prato coletivo, né? Para servir para todo mundo. Aqui, agora, antes da gente começar a falar de comida, que a gente já está aqui, né, enchendo a boca d'água, eu quero lançar um desafio para vocês hoje, começando por agora, que hoje é sexta-feira de carnaval, né? Para mim já é carnaval, não sei, para vocês. Para a gente também. Ainda mais aqui com o pessoal do Bloco Muvuca, você viu, né? Entendeu? Aí a gente já começa com o pessoal do Bloco Muvuca trazendo os tambores aí com toda a força para a gente. E com as escolas de samba não é diferente, né? Então, ó, Samba e Redo no BG do Bora Rangar hoje, mas o desafio é para vocês, meninas. Para vocês e para o pessoal de casa, né? Eu quero testar os conhecimentos carnavalescos de vocês e quero saber. Hoje eu estou aqui ostentando as cores de uma agremiação, vermelho, verde e branco. Tá contando o branco que tem aqui no evento. Vamos decorar, então. Vermelho, verde e branco, para a gente procurar já no Google. Vermelho, verde e branco. A agremiação tricolor e eu quero saber, então, se vocês, meninas, sabem qual é a agremiação que eu estou falando. Só vou revelar no final do programa. Aproveito o pessoal de casa também para mandar no WhatsApp a opinião aí. Qual é essa agremiação homenageada de hoje? Arturo, já tem de cara, sim, Mário? Não faço ideia e eu acho que, mesmo se eu tivesse ideia, se eu chutasse logo de cara, assim, para estragar a brincadeira, eu não ia chutar. Pois é. Então, está lançado o desafio. E hoje está fácil, hein? Começamos fácil, tá? Vai piorar, mas segunda-feira, terça-feira vai ter mais. E aí é mais difícil. Hoje eu escolhi uma fácil. Bom é que a gente tem vários blocos ainda, né, Mário? Para ir discutindo aí e fazer a nossa aposta de um jeito mais seguro. É isso aí. Então, a gente vai ao longo do programa ter um pouco desse mistério aí. Um mistério para segurar você aí que está assistindo a gente até o final. Mas já manda seus palpites para o nosso WhatsApp, para o nosso Instagram, enfim, entre em contato com a gente. O mistério aí vai ficar, a gente vai revelar em breve, mas a gente, claro, antes de tudo tem que revelar o mistério da receita de hoje, né? Porque a gente quer ver como vai... Essa parte é importante. Quer ver o preparo e o resultado final dessa receita. Então, para a gente começar, bora arrangar? Bora arrangar, então. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à Cozinha do Manhã Diversa. Hoje aqui no Bora Arangar com um prato que é a cara do feriado do carnaval. Um prato coletivo, um prato para a família toda. Comida afetiva. Estou falando de purê de batatas gratinado com almôndega. Você vai aprender comigo essa receita hoje, que é uma verdadeira delicinha, hein? Vou te ensinar o macete para criar um purê bem sustentável aqui, né? Para ser a base do nosso prato. Ele vai para a travessa com as almôndegas por cima, num delicioso molho de tomate artesanal. E você vai aprender tudo comigo. Ficou curioso, curiosa para aprender essa receita? Então, papel e caneta na mão, celular para tirar foto da tela. Que hoje tem purê gratinado com almôndegas no Bora Arangar. Para fazer essa receita, você vai precisar, para as almôndegas, A gente vai usar 300 gramas de patinho moído, uma cebola ralada, dois ovos, um maço de salsinha picadinha, uma colher de chá de pimenta do reino, duas colheres de chá de sal, uma colher de chá de cominho, dois dentes de alho ralados, 100 gramas de farinha de rosca, óleo para fritar. Para o molho, nós vamos usar oito tomates italianos bem maduros, 200 gramas de bacon picadinho, duas folhas de manjericão. Para o purê, 600 gramas de batatas asteriques cozidas e amassadas, 60 gramas de manteiga sem sal, duas colheres de chá de sal, pimenta do reino a gosto e noz moscada moída na hora, a gosto. Para gratinar, nós vamos finalizar com 300 gramas de requeijão, 300 gramas de queijo minas meia cura ralado e uma colher de chá de orégano seco. Olha, receitinha fácil, mas que tem alguns pontos que a gente precisa dar atenção, tá? Eu vou começar pelo preparo das almôndegas, então, ó, vou pegar aqui na geladeira a carne moída, que tem que estar bem geladinha, tá? Para você começar esse preparo. Então, não deixa ela fora aqui, né? Da geladeira antes de preparar, não. Deixa ela geladinha, bem gelada para dar firmeza, para você conseguir modelar. modelar. No meu fogão ali, eu já estou pré-aquecendo o óleo, então ele já está aqui quentinho, pronto para a gente usar ele assim que a gente começar aqui a modelar as nossas bolinhas e poder iniciar a nossa fritura. Eu vou adicionar aqui, junto com a minha carne moída, a salsinha picadinha. Vou colocar aqui também o alho ralado. Cebola ralada. É só misturar tudo, tá, gente? Não dá muito trabalho aqui, não. E aí você tem a opção. Você pode tanto fritar as almôndegas, como eu vou fazer aqui. Você pode levar elas na airfryer para fritar, né? Pelo calor de convecção. Aqui, ó, vou colocar cominho em pó. Vou colocar sal para temperar essa minha carne. Então, aqui, ó, a gente tem que caprichar no tempero. Pimenta do reino. Uma boa pitada de pimenta do reino. Vou adicionar aqui também a nossa farinha de rosca. Ó, se você não tiver farinha de rosca, já sabe, né? É só bater no liquidificador o pão, está tudo certo, tá? Aqui eu precisava de uma tigelinha, vou pegar essa daqui. Ó, então eu vou começar aqui, ó, eu vou dividir metade, metade, porque a minha tigela está pequena. Você pode usar esse recurso aí na sua casa, tá? Então eu vou para uma metade, eu misturo, depois a gente une tudo aqui e acaba de misturar. Só para facilitar aqui a mistura. Então eu vou quebrar um ovo para um lado. Ó. E outro para o outro. Para quem não sabe, almôndegas, né, quem não está acostumado, é aquelas bolinhas de carne, né, que a gente geralmente serve junto com espaguete, que fica delicioso. Então, ó, na ponta do dedo muito mais fácil. Depois, antes, né, claro, com a mão bem lavada e depois a gente lava mais uma vez a nossa mão para garantir aqui, evitar algum tipo de contaminação, tá? Então mistura bem, une tudo aqui. E, ó, a metade já está misturada, vou misturar a outra metade aqui na tigela, depois a gente junta tudo ali, que aí é bom que assim a gente evita de fazer sujeira, porque a tigelinha está pequena, tá? Então aqui já dei uma prévia misturada, já posso acabar de juntar tudo aqui. Além de fritar, né, as almôndegas, tanto no óleo quanto na airfryer, como eu estava falando, você também pode grelhar elas numa frigideira. Grelhadinha também dá certo. Uma panela antiaderente, né, vai te ajudar nessa missão. Aí você coloca um fiozinho de azeite no fundo e vai grelhando, como se estivesse grelhando bife mesmo, tá? É, um pouquinho de cada lado, vai virando até ela pegar a cor. Não precisa deixar ela bem passada, porque depois ela vai no forno, ela vai acabar de chegar. A gente vai fazer uma fritura somente mesmo para dar aquele dourado. E aí depois a gente acaba de chegar ao ponto no forno. Agora você vai preparar as bolinhas com essa mistura, tá? Fazendo aí, né, bolinhas do tamanho que você achar melhor. Eu gosto dessas bolinhas aqui com mais ou menos 60 gramas, que elas ficam bonitas, né, depois também grandinhas. E aí, ó, mas se você quiser fazer com 30 gramas, metade dessa bolinha, se você quiser fazer ela bem pequenininha, vai ficar a seu critério aí, tá? Agora é muito fácil, ó, só vou boleando aqui. E aqui a gente já pode até testar ali a temperatura do óleo, para começar a fritar uma bolinha ou outra, ó. Vamos ver como que está isso aqui. Olha lá. Ainda não está 100% não, mas já está valendo, olha lá, ó. Começou a dar umas bolinhas e aí você deixa ali fritando, ó. Vou colocar mais umas duas aqui. Não enche o óleo, tá? Com as almôndegas, para elas não grudarem umas nas outras. Vai colocando aos pouquinhos. Vai fritando aqui. Nessa minha panela eu consigo fritar de três em três. Já é o suficiente ali para encher a minha panela. Dourou, você tira e coloca para escorrer. Combinado? Aí aqui. E essa função aqui de fazer as bolinhas, você pode aí, com certeza, chamar quem? A criançada para ajudar, né? É feriado, está todo mundo em casa. Então aqui, ó, modelar bolinhas é uma brincadeira de criança. E aí você já vai incluindo a criançada aqui nessa função. Também já vai se familiarizando com a cozinha. Eu acho que é muito bacana a gente chamar as crianças para se interessar. Eu vou continuar aqui boleando minhas almôndegas, fritando, para quando a gente voltar, a gente poder montar esse purê gratinado, tá bom? Então a gente vai para um rápido intervalinho. No próximo bloco você fica por dentro dos assuntos do momento. O que está bombando nas redes sociais. O que está sendo falado na boca miúda, por aí. Tá certo? Ó, intervalo é rapidinho. Minha diversa está só começando. Sexta-feira de carnaval com música boa. Então sai daí, intervalo é rapidinho. Já, já a gente volta. Já estamos de volta com mais Manhã Diversa e com os assuntos que são em destaque nas redes sociais e também portais de notícias nessa sexta-feira. A gente vai conferir aqui no telão quais palavras estão em alta hoje. Vamos dar uma olhadinha. Tem ali salário mínimo, Abel e bem ali em cima, Péricles. Vamos entender agora então por que Péricles está marcando presença nos nossos assuntos do momento. O cantor Péricles foi mais uma vítima da falta de segurança pública no nosso país. As imagens do roubo são do circuito interno de segurança de uma casa em Santo André, no ABC Paulista e viralizaram na internet na noite dessa quinta-feira. O sambista estava com a esposa e com a filha mais nova no momento que foi abordado e teve o carro roubado. Segundo a assessoria do cantor, Péricles e a família passam bem. Que bom, né Mari? Mas eu imagino o susto, ainda mais assim, quando tem esse registro, né? Como eu falei aqui, por conta da câmera de segurança de uma casa, né? De uma casa ali perto em Santo André, no ABC Paulista. Momento de tensão absurda, ainda mais com a filha, né? Que é aquela coisa ali, você quer proteger, você quer proteger a sua família. Mas assim, como a assessoria alegou, eles estão bem. Só que sem dúvida, assim, até se recuperar do baque, não é fácil não. Às vezes, muitas vezes, as pessoas estão bem fisicamente, né? Porque realmente não houve nenhum dano, fora o carro, né? Não houve nenhum dano físico às pessoas envolvidas no assalto, enfim. Mas, apesar de estarem bem fisicamente, às vezes, realmente demora um tempo para a pessoa realmente conseguir passar o susto, né? E a gente espera, realmente, que eles consigam superar esse momento. E é uma situação que muitas pessoas, né? A gente vê que não escolhe quem vai ser vítima, né? Qualquer pessoa pode ser uma pessoa anônima, uma pessoa famosa, enfim, né? E qualquer, independente do que for, de quem for, é uma situação muito delicada. É uma situação que, com certeza, é um susto grande. Além, claro, do dano financeiro, né? Do que existe, né? Sim, e que é também uma realidade, né? Que não tem como a gente negar. Mas, de qualquer forma, nós, né? Do Manhã Diversa, a gente espera cada vez mais noticiar menos esse tipo de coisa. Com certeza. Sem dúvida. Olha, o nosso próximo assunto de hoje, que a gente vê aqui no telão, hashtag Bruce Willis, né? Um ator, Bruce Willis, que foi diagnosticado com demência frontotemporal, também conhecido como DFT. A gente já falou da condição de saúde do ator aqui no Manhã Diversa, quando ele foi diagnosticado com afasia, no ano passado. Mas hoje, o assunto é sobre o novo diagnóstico de demência do ator, que foi divulgado pela família. Vamos conferir. O ator Bruce Willis, de 67 anos, foi diagnosticado com demência frontotemporal. A informação foi confirmada nesta quinta-feira por familiares, menos de um ano depois de a estrela de Hollywood ter deixado de atuar devido às crescentes dificuldades cognitivas que vinha enfrentando. Em um comunicado, a família explicou que, após o afastamento, foi possível chegar a um diagnóstico mais específico. Também conhecida pela sigla DFT, a doença é um termo genérico para distúrbios que afetam as áreas do cérebro, que lidam com a personalidade, comportamento e linguagem. O astro de duro de matar, Pulp Fiction e o Sexto Sentido, foi diagnosticado no ano passado com afasia, um distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação de uma pessoa. O texto assinado pelas filhas, a esposa Emma, Remy Willis, e a ex-esposa Demi Moore, lamenta não haver tratamento para DFT, mas acrescenta que, embora seja doloroso, é um alívio ter um diagnóstico claro. A mensagem encerra destacando que, se ele pudesse, gostaria de responder, chamando a atenção global para aqueles que também estão lidando com esta doença debilitante e como ela afeta tantos indivíduos e suas famílias. É uma situação tão delicada e como é importante realmente haver essa conscientização e realmente chegar a mais pessoas a essas informações. E como a gente já disse, a princípio o Bruce Willis teve esse diagnóstico de afasia, que foi assunto aqui no programa. No dia 11 de abril do ano passado, a gente conversou com um neurologista e uma fona audiólica aqui no estúdio. Foi uma entrevista super bacana sobre a afasia, que foi o primeiro diagnóstico do Bruce Willis, que já afastou ele das telas e dos filmes. Também já foi um grande baco e agora, como a família disse, é realmente uma situação delicada, mas um alívio de ter o diagnóstico preciso. Sim, o diagnóstico proporciona realmente essa ideia de uma qualidade de vida maior, que a situação fica mais administrada de uma forma geral. E como ele mesmo colocou, chama a atenção em aspecto global para essa situação, para a doença, e sem dúvida isso tem um valor imenso. Isso aí, quem quiser conferir a entrevista sobre a afasia, que foi o primeiro diagnóstico do ator, a entrevista que foi no dia 11 de abril do ano passado, 2022, está disponível no nosso canal do YouTube. É isso, só acessá-la ao nosso YouTube e conseguir a entrevista. Vamos voltar aqui então para os assuntos do momento. E ali tem em destaque terremoto. O saldo do terremoto de 6 de fevereiro na Turquia e na Síria ultrapassou 41 mil mortos. Autoridades turcas confirmaram o resgate de mais três pessoas depois de mais de dez dias sobre os escombros na cidade de Atakim. Três resgatados após mais de dez dias. Autoridades de Atakia na Turquia confirmaram nesta sexta-feira que três sobreviventes foram retirados dos escombros mais de dez dias após o terremoto que devastou a região. De acordo com o Ministério da Saúde, um adolescente de 14 anos e dois homens de 33 e 26 foram resgatados após mais de 260 horas soterrados. Mais de 41 mil mortes foram confirmadas após o tremor de 7,8 graus de magnitude, mais de 38 mil em território turco e cerca de 3 mil do lado sírio. Apesar dos resgates, a esperança de encontrar sobreviventes diminuiu dramaticamente. Ankara suspendeu as operações de resgate em algumas regiões e Damasco fez o mesmo em áreas sob seu controle. A atenção se volta agora para uma emergência paralela, enquanto vítimas tentam recolher pertences no frio intenso, sem comida, água ou banheiros, aumentando as chances de que o desastre se agrave devido a doenças. A ONU pediu um financiamento de 1 bilhão de dólares, valor que ajudaria mais de 5 milhões de pessoas em áreas como segurança alimentar, proteção, educação, água e abrigo. A Cruz Vermelha triplicou seu pedido de um fundo de emergência na quinta-feira para mais de 700 milhões de dólares. O terremoto, que ocorreu em uma das maiores zonas sísmicas do mundo, atingiu áreas altamente povoadas enquanto as pessoas dormiam e casas que não foram construídas para suportar as fortes vibrações do solo. A situação no noroeste da Síria, controlado por rebeldes, é particularmente difícil, já que a ajuda demora a chegar em uma região devastada por anos de conflito. Não, assim, isso sem dúvida aquece o coração, né, Mário? Três pessoas resgatadas, então, assim, em meio a uma tragédia, conseguir ainda ter notícia boa, realmente, assim, é um respiro pra alma. E aí você imagina, depois de 10 dias, né, a gente imagina, além do desespero das famílias, de provavelmente não acreditar mais, né, que encontraria a pessoa com vida, apesar de ter aquela pontinha de esperança, 10 dias realmente é muito tempo. Então, conseguir tirar essas pessoas com vida dos escombros, realmente, né, deve ter sido... Parece um milagre mesmo, né? Exatamente, e impressiona também um pouco, pra gente ter uma noção também da capacidade humana, né, tanto de resgate, como de conseguir permanecer vivo numa situação dessas, né, e realmente é algo que dá, né, apesar dessa situação tão triste, a gente fica um pouco mais esperançoso, um pouco mais aliviado de saber que ainda existem pessoas que estão sendo encontradas com vida nessa situação tão triste, que a gente tem acompanhado aqui no programa desse, do dia do acontecimento, né, atualizando os números de mortes, que, infelizmente, muito grandes, né, e uma grande tragédia, e a gente segue atualizando sobre o caso. Sim, é, isso não elimina a tragédia, mas ter pontos de esperança em meio a um episódio, né, tão triste, tão trágico, é muito bom. Com certeza. Nosso próximo assunto aqui no telão, a gente vê logo aqui embaixo, prova do líder, né, não tem como a gente não falar de BBB, ainda mais com prova do líder acontecendo agora, né, Então, ontem foi o dia de prova do líder do BBB 2023, né, para essa semana o Big Boss escolheu a dinâmica de resistência na prova, né, que ainda está rolando. Os participantes estão embalados em carrinhos de supermercado e passam por três estações diferentes, freezer, airfryer e forno. Ontem à noite, o apresentador Tadeu Schmidt alertou que os nove primeiros desistentes iriam ganhar uma consequência. Até agora, 14 participantes já deixaram a prova. O primeiro foi o cara de sapato, aos 52 minutos, e a penalidade ganhada foi de não poder votar no paredão de domingo. Fred Desimpedido está no paredão como consequência da saída. Já a nona desistente, a cantora Marvila, é Marvila que fala, né? Acho que é Marvila. Marvila, isso. Teve que escolher alguém para sair com ela, e o escolhido foi o Christian. O último a sair agora há pouco foi o Guimê, né, então o último a sair da prova, a prova de resistência. Eu imagino como deve ser participar de uma prova de resistência. Eu não consigo nem imaginar como é que eu me lidaria com essa prova, Bárbara. Como é que eu... As diversas provas, porque realmente eles têm muita criatividade para inventar a prova, né? Muita. E eu não consigo nem imaginar como que eu lidaria com uma prova de resistência ficar dentro de um carrinho de supermercado, aquela que você tem que ficar segurando, não pode cair, as pessoas ficam horas ali. Realmente deve ser puxado, mas o pessoal ainda está lá, viu? Ainda tem gente, ainda tem gente, até agora, conseguindo, seguindo na prova. Então, a gente tem Aline, César Black e Fred Nicasio ainda na prova, firmes e fortes. Vamos ver até quando que eles conseguem ficar e quem vai ser o grande vencedor dessa prova do livro. E Mari, ouso dizer que talvez essa seja uma das edições mais difíceis, assim, que começou logo com uma prova de resistência. Não sei se vocês se lembram, né, mas ali eles acabaram de entrar na casa, assim, achando ali que ainda ia ter uma curtição. A gente está de férias, né, a gente vai curtir aqui, não, prova de resistência. Então, eu acho, assim, que realmente essa está sendo uma das edições mais difíceis para a gente que está aqui de fora, é ótimo, porque a gente está ali no conforto do sofá. Sim, mas eles estão lá. Vendo a galera passar perrengue e eles estão dando conta. Estão dando conta, mas, ó, imagino que deve ser... O meu maior, que eu imagino que eu ia sofrer mais, agora é que eu montaria no banheiro e eu ia ficar com sede também ali dentro daquele... O meu obstáculo maior seria essa questão do banheiro, assim, haja trabalho psicológico, tá? Para conseguir esquecer um pouco da bexiga. Vai ser difícil. Realmente, ó, tem que ter a bexiga preparada aí. E a gente até pensa um pouco na saúde das pessoas que conseguem ficar muito tempo assim, né? Vamos ver como é que vai acabar essa prova aí que ainda promete. Isso aí, daqui a pouco, em breve, a gente deve ter aí quem é o líder de hoje, do BBB. Mas, por enquanto, nossos assuntos, o assunto Big Brother é esse, porque o assunto Big Brother está sempre por aqui, mas por hoje é isso, Bárbara. É, e ali embaixo a gente tem também, ó, clássicos, futebol. Dois clássicos movimentaram a quinta-feira, Botafogo e Vasco, pelo Campeonato Carioca e Corinthians e Palmeiras, pelo Campeonato Paulista. Vamos ver. No Rio de Janeiro, a partida terminou 2x0 para o Vasco, com gols de Alex Teixeira e Pedro Raul. A partida ficou marcada pela expulsão de Adielson e Rafael do Botafogo. O jogador alvinegro Felipe Sampaio também teve que deixar a partida por causa de um desmaio. No clássico paulista, o Corinthians saiu na frente com Roger Guedes. Mas o Palmeiras empatou e virou com Rony. Já para o fim da partida, Gil fez o último gol. A partida também ficou marcada por esse lance bizarro entre Murilo e o Everton. Quase foi gol contra. E a gente viu o susto ali, né, com o zagueiro Felipe Sampaio, mas segundo a assessoria do Botafogo, o jogador, ele está bem e segue em observação no hospital. É isso aí. Nossos assuntos em alta ficam por aqui, mas é carnaval, hein, Bárbara? É carnaval. Carnaval é tempo de festa e muita alegria para os foliões. Mas casos de trabalho infantil, importunação sexual e feminicídio crescem significativamente neste período, mostrando que por trás dos confetes serpentinos se esconde uma triste realidade. Por isso, campanhas estão sendo criadas buscando a contenção do número de casos. O Ministério Público do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho promovem uma campanha para combater o trabalho infantil, além de conscientizar e sensibilizar os foliões e toda a sociedade sobre os direitos dos menores e os riscos do trabalho precoce. Em 2022, o Ministério Público recebeu mais de 2.500 denúncias de trabalho infantil, um aumento de 65% em relação a 2020. Mas só em janeiro de 2023 já foram registradas 271 denúncias. Vale lembrar que no Brasil o trabalho é proibido para menores de 16 anos. Então, durante a folia, quem presenciar uma situação de trabalho infantil deve denunciar através do Disque 100 ou pelo site mpt.mp.br. Já no Rio de Janeiro, para combater o assédio sexual, abusos e o feminicídio, o Setor 11 do Sambódromo da Marquês de Sapucaí vai ter um posto especial para atender mulheres vítimas de qualquer tipo de violência durante os desfiles de carnaval. A iniciativa é do Tribunal de Justiça, que divulgou a criação de um protocolo específico de atendimento especializado, para que as mulheres se sintam mais seguras na hora de fazer as denúncias. O posto do Juizado Especial dos Grandes Eventos vai ter uma juíza como responsável por acolher as vítimas e as denúncias. E depois de três anos de altos e baixos com a Covid-19, os brasileiros se prepararam para o carnaval para poder pular novamente e finalmente. O número de mortes provocadas pela doença está em queda e o de novos casos segue estável, o que traz aí uma sensação de maior segurança aos foliões, mas os especialistas temem que as aglomerações dos próximos dias impulsionem o aumento de novos diagnósticos. Segundo o boletim InfoGripe, divulgado esta semana pela Fundação Oswaldo Cruz, o carnaval deste ano vai acontecer em um cenário epidemiológico de Covid-19 positivo e mais controlado desde que a pandemia foi decretada há quase três anos. Mas especialistas em saúde não descartam a eventual alta de casos. Por isso, as principais recomendações de proteção individual e coletiva ainda estão mantidas, assim como a imunização contra a doença e a observação dos sintomas associados. Vale lembrar que o vírus da influência também esteve em alta no país e requer atenção. A principal recomendação dos especialistas durante a folia é em relação a quem está com sintomas respiratórios próximos às festas, aos blocos e aos desfiles. Caso a pessoa esteja carregando o vírus da Covid-19 ou influenza, fico alerta para evitar passarem grandes eventos porque pode facilitar o processo de aumento de casos na localidade. O boletim da Fiocruz ainda informa que a maior parte do país mantém queda de casos graves, de problemas respiratórios e a baixa dos números é verificada nas faixas etárias adultas, mas há crescimento das síndromes respiratórias graves entre crianças e adolescentes, o que pode estar associado a outros vírus respiratórios e a volta às aulas. E o agito do carnaval continua aqui no Manhã Diversa no próximo bloco. Vamos conhecer algumas das músicas que vão embalar a folia este ano, além de relembrar sucessos de outros carnavais. Agora são 10 horas e 33 minutos e o Manhã Diversa já volta. A Secretaria Municipal de Educação abriu inscrições para mais de 700 vagas nos cursos de línguas para estudantes da Rede Municipal de Belo Horizonte e suas famílias. Os idiomas disponíveis são espanhol, italiano, inglês, francês e alemão. As inscrições se encerram no dia 28 de fevereiro e podem ser realizadas através do formulário que está disponível no site da Prefeitura. Manhã Diversa já está de volta e se é carnaval tem que ter música. Onda Onda, Cadê Dalila, Rebolation, esses foram alguns dos hits que marcaram as folias passadas. O Carnaval 2023 está aí e tem muito artista disputando o posto de música mais tocada nos blocos. Vamos ver. Disparado a mais tocada nos streamings e em todas as rádios do Brasil, Zona de Perigo, do baiano Léo Santana, tem conquistado cada dia mais a preferência do brasileiro para cair na folia. A música já tem mais de 14 milhões de reproduções do Spotify e o clipe no YouTube conta com 31 milhões de visualizações. Claro que a Anitta não poderia deixar de marcar o Carnaval 2023. Para esse ano, a cantora carioca fez uma parceria com Hitmaker e MC Dani no Hit Ai Papai. Só na plataforma de vídeos TikTok, a música já foi usada em 413 mil vídeos, além de 18 milhões de reproduções no YouTube. Aposta difícil, hein, Bárbara? Difícil? Tem uma galera aí que está animada para entrar nessa disputa e está com força total. E, ó, ser Hit de Carnaval com certeza aí é uma disputa, viu, Bárbara? Porque o pessoal já vai lançando as músicas justamente pensando nisso. Mas eu quero saber do chefe Arthur Veloso. Cadê ele? Chefe Arthur Veloso, você tem alguma aposta aí de qual vai ser o Hit do Carnaval esse ano? Meninas, olha só. Primeira coisa que eu vou falar, é claro que vai sair desses indicados aí, porque são, né, as músicas que estão aí bombando mesmo, que estão com mais reproduções ali nas plataformas de streaming musical. Então, assim, como eu sou Tieti da Ivete, eu vou, dessas que a gente mostrou, eu vou apostar em Cria da Ivete, porque eu acho que é a rainha do Carnaval incontestável, não tem jeito. Mas eu quero apontar outros dois hits para indicar o pessoal, que são, assim, do meu gosto, pessoal, que são hits para o Carnaval também. Não vão ser a música do Carnaval. São, ó, da Valesca Popozuda com o Márcio Vito, do Pissirico. Eles lançaram Popô Girano, que é muito legal essa música. E tem a do Whindersson Nunes também, o Lil Wind, né, que é o projeto de trap do Whindersson, lançou a música Popó, que também é uma música de Carnaval muito bacana aí, a dica para o pessoal escutar. Não, e o Whindersson em Valesca Popozuda, realmente, assim, se não for o hit do Carnaval, eu tenho certeza que vai ser sucesso de qualquer forma. Com certeza, menina. Arthur, ó, eu e a Bárbara estamos falando aqui que o nosso palpite é zona de perigo, que realmente é que está tocando mais. Saiu, botou todo mundo aqui no estúdio para dançar só quando começou a tocar. Não tem dúvida, está muito famosa essa música mesmo. Está tocando de toda parte, então, assim, por enquanto é ela que está dominando aí essa corrida, mas vamos ver, né, nunca se sabe. Às vezes outra aí pode também ganhar destaque, mas valeu, Arthur, então daqui a pouquinho a gente volta. Mas aí vai ser para falar de comida em vez de falar de música, beleza? Combinado. Valeu, Arthur e Mário, a gente não vai mudar de assunto, porque a gente segue no tema Carnaval, ó. Uma música gravada por integrantes de blocos tradicionais de BH vai ser a trilha sonora do Carnaval em Minas. Tá chovendo o amor vai ganhar até um clipe para embalar os foliões durante os quatro dias de festa. Tá chovendo o amor, Carnaval chegou, bate coração. Faltava alguma coisa a um dos carnavais mais concorridos do país. Um sucesso bem mineiro para cantar nas ruas. Que fosse a cara de BH, a cara de Minas Gerais e em muitas vozes. Baianeiros, baianas ousadas, funk U, quando come-se lambuza, são alguns dos blocos mais festejados da cidade que decidiram cantar juntos. Um sucesso para marcar nosso Carnaval. O Carnaval da liberdade é bom demais, não tem igual desse jeito que a gente faz. A gente tá sempre se unindo, sempre juntos, pensando em como melhorar isso, como fazer que o Carnaval cresça cada vez mais. Uma história que começou em 2019, mas que se torna realidade só agora, em 2023. E a gente já tinha necessidade de representar como música, esse jeito todo especial mineiro de fazer Carnaval, né? Não poderia ser diferente. Juntou, deu match e saiu uma música maravilhosa. A letra sugere um passeio pela capital mineira. Vem que te encontro na Savace, na Pampulha, passa a Sérgio Mineirão. E também uma viagem pela diversidade de Minas. Belo Horizonte, junto com Minas Gerais, faz esse Carnaval que é essa pluralidade toda aí, de estilos, de jeito de folhear, né? Antes de ganhar as ruas, muita produção. Mulheres representadas. Estou muito feliz de representar as mulheres com a minha voz, com o meu canto, com a minha alegria. E deixar um legado para elas, mostrar que a gente é capaz, que a gente tem um espaço, sim. E a gente está aí para levar alegria para todas. E um resultado de arrepiar. Chovendo Amor ganhou um clipe que promete ganhar as ruas e o coração dos foliões. E aqui na Folia a gente também está em clima de folia. Aqui na Folia, aqui na Diversa, tem música original para embalar o Carnaval da nossa programação pelas vozes de Sandra Portela e o Anderson Silva Pereira. Olha só. Vem pra TV Diversa, tá no ar, é Carnaval. Vem cantar, é entretenimento, informação, com credibilidade, na tela da televisão. Vem pra TV Diversa, tá no ar, é Carnaval. Vem cantar, é entretenimento, informação, com credibilidade, na tela da televisão. TV Diversa, repensando a TV aberta, pensando em você. Mari, vai ser o hit do Carnaval desse ano. Agora mudei, mudei essa votação, tá? Vai ser o hit aí, vai ser a nossa música. Hit, inclusive, é de composição do Edinho, que é nosso editor, e chefe Arthur Veloso. Não tinha como dar errado, né? Que dupla, chefe Arthur Veloso e Edinho, né? Que fazem bonito, Arthur na cozinha e o Edinho ali na edição, agora eles fazem bonito também no nosso Samba e Redo e personalizado. Os dois já faziam bonito no Samba e Redo separados, né? Os dois já tem esse histórico aí, e agora juntos, fazendo música juntos. Ficou lindo. E deu super certo essa combinação, eu acho que é o primeiro de muitos aí embaixo. Tem certeza, eu também. E ó, todo mundo quer saber aí também como que fica a previsão do tempo pro Carnaval. Será que vai ter bloquinho embaixo de chuva e o calor? Vai participar da folia? Quem conta pra gente é a Netinho Rocha. Os próximos dias vão ser marcados por fortes chuvas, rajadas de vento e muito frio em parte das regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, este cenário deve manter, pelo menos, até o próximo domingo de Carnaval. Na região sul, a previsão indica queda acentuada das temperaturas a partir de amanhã. Também tem possibilidade de formação de geada nas áreas serranas, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Na região sudeste, as chuvas começam a se intensificar a partir desta sexta, pelo estado de São Paulo e também em parte de Minas Gerais. Amanhã, a chuva mais intensa deve se concentrar no nordeste, norte e leste de São Paulo, assim como no sul e oeste do Rio de Janeiro. No Triângulo Mineiro, centro-oeste e noroeste de Minas Gerais também deve prevalecer. O domingo vai ser marcado por grandes volumes, especialmente no litoral norte paulista, sul e na região serrana do Rio de Janeiro. Essas condições devem persistir no começo da próxima semana. A previsão deve permanecer a mesma na região centro-oeste do Brasil. E, ó, Mari, quero saber de quem entende de música. E aí, como o Netinho falou, parece que a chuva tá prevista, né? Rick, que tá aqui representando o Bloco Muvuca, me fala. Dá pra tocar com chuva ou a chuva ali dá uma desanimada na folia? Não, desanimada não tem como dar, não. Dá pra tocar com chuva. A gente já passou até por algumas experiências com chuva, né, Mariana? Inclusive, já tocamos, assim, uma chuva pesadíssima, mas a gente não sente, a gente só vai sentir é depois mesmo, no dia seguinte. É uma emoção a mais, então. A chuva faz parte do batuque, ela contribui a isso. Mas, ultimamente, a gente fez um pacto com o Oiá e não tem chovido, não, tá? Perfeito, com muito calor, muito sol, na verdade, nos nossos últimos shows, assim. Às vezes a chuva é até bom pra dar uma refrescadinha, né? Exatamente, exatamente. E o negócio é ter equilíbrio, né? O calor e uma chuvinha ali na hora que já tá pedindo pra dar aquela refrescada. Então, o segredo é esse. A gente vai torcer pra que o resultado no final seja esse, viu? Com certeza. Nossa torcida aqui é essa. E, ó, com ou sem chuva, a festa não pode parar. No próximo bloco, vamos conversar com um professor de história sobre a história do Carnaval. E a gente vai pro intervalo no embalo do Bloco Muvuca. Força e poder Liberdade ao povo do Pelô Mãe que é mãe do parto sente dor E lá vou eu Declaro a nação Pelourinho contra a prostituição Faz protesto, manifestação E lá vou eu Brasil, Norte, Estópia Na Bahia, Existe, Etiópia Dez horas e cinquenta minutos, manhã diversa já tá de volta pra você. Carnaval é a maior festa popular do Brasil, arrasta milhões de foliões pras ruas, atrai turistas de todo mundo, além de movimentar bilhões de reais. Mas por trás de tudo isso existe muita história que a gente vai aprender agora com a ajuda do pesquisador e professor Antônio Carlos Lemos Ferreira. Bom dia, bom dia, bom dia seu público aí da TV Diversa, bom dia aos que nos assistem. Vamos começar então entendendo a origem de fato do Carnaval. Então, essa origem tem a ver basicamente com o nomadismo e ela passa pelas procissões de Amon lá no Egito, passa pelos ditiramos de Dionísio na Grécia, passa pelos bacanais na Roma e vai pra Itália através dos bares de máscara, passeira em Portugal até chegar no Brasil. Então, assim, ela tem a ver com as festas da colheita. Ela é uma festa eminentemente da fartura. Depois da fartura, moem-se as sementes, faz-se a cerveja ou o vinho e aí se toma bastante porque vai começar um outro ano de trabalho depois. E o Carnaval hoje aí é uma das maiores festas populares mais conhecidas aí no mundo ocidental, sendo inclusive a maior festividade do Brasil. Mas como e quando aconteceu esse encontro do Carnaval com o povo brasileiro? Então, através dos portugueses, né? Chegada de que eles trazem pra cá a festividade e quando ele encontra aqui a musicalidade indígena com as flautas, a sonoridade indígena e os couros africanos. E aí ela vai ter esse encontro na pequena África, no Rio de Janeiro e vindo do Nordeste, Bahia e Pernambuco. E ela vai encontrar essa possibilidade genuína desse encontro de três matrizes, né? E aí o Carnaval vai ganhar essa expressão magnífica, alegre, feliz, assim, de celebração da vida. E Antônio, por que que a data, né? Esse período do Carnaval, ele é determinado a partir dos critérios da data da Páscoa? Então, exatamente por causa da lua cheia de Páscoa, a partir dessa lua cheia, a data móvel do Carnaval, por causa dessa lua cheia da Páscoa, que vai reger o início do Carnes Vales, que foi determinado a partir da Idade Média pela Igreja Católica. Por causa dessa data, dessa lua cheia, vai ser marcado, então, o dia das cinzas, em que acaba o Carnaval, você joga cinza na cabeça, para poder se redimir de todos os pecados, aspas, que foram feitos na festa da carne, porque vai começar um ano pesado, duro de trabalho. E os ritmos que ditam essa festa? Samba, né? Em grande parte do Brasil, a cheia, que é muito tradicional na Bahia, mas também dominou o Brasil todo. Como que também se deu aí essa definição do ritmo, dos ritmos da festa? Então, de novo, todos eles ligados à cultura e à sonoridade que vem da matriz africana. Todos eles, muito influenciados por isso, tanto os sopros, tanto os couros que são sagrados para os africanos, mas que têm os couros sagrados e os couros profanos. Os couros sagrados tocam nos terreiros, os couros profanos tocam na rua. E eles é que vão ditar esse ritmo. A musicalidade brasileira está permeada, perpassada por essa sonoridade africanizada que foi trazida pelo Brasil, através dos negros que vieram para cá escravizados. E sobre os desfiles das escolas de samba, né? Que se tornaram elemento fundamental do nosso carnaval. Como é que isso se deu? Então, os desfiles é muito interessante. Os blocos, eles são anteriores às escolas e eles têm a ver com o intrudo. Era uma festa bastante ousada, bastante popular e muito sem regra. O senhor Ismael Silva, no Rio de Janeiro, ele diz, olha, a gente precisa ser igual aquilo ali. Ele aponta para a escola e diz, a gente precisa ser igual aquilo ali. A gente precisa ter regra, ter limite, ter uniforme, ter disciplina, para a gente poder ser respeitado. E ele cria a primeira escola de samba, deixa falar, lá pelos anos de 1920. Logo depois vem a Portela, que está fazendo 100 anos agora. Depois disso vem a Mangueira, em 1929. E nós temos aqui em Juiz de Fora a quarta escola de samba do Brasil, que é a Turunas, do Riachuelo. Então, assim, essa sequência, as escolas de samba, elas vêm superar o intrudo, que era uma festa muito ousada e ser um pouco mais reconhecida. E os blocos de rua, Antônio, como que eles surgiram? Porque hoje, com certeza, os blocos aí, tantos, cada cidade tem vários, né? E são aí esse tesouro do nosso carnaval. Como que também surgiram os nossos blocos de rua? Então, depois do carnaval, depois, olha, depois do carnaval, depois de uma pandemia, né? Como aconteceu em 1918, depois daquela epidemia de gripe espanhola, a gente tem hoje, depois de dois anos de pandemia, uma explosão de blocos, né? O bloco é uma agremiação popular, é uma manifestação popular de cultura dentro do carnaval. E ele é anterior e mais livre com relação às escolas de samba. Eles são a manifestação mais genuína da cultura brasileira, da cultura popular brasileira, onde a gente expressa do nosso jeito, assim, cada um pega, vai para a rua com um surdo, um tarô, um tambor, um batuque qualquer, coloca alguma coisa de fantasia ou sem fantasia e vai para lá cantar, beber e extravasar e aproveitar, se manifestar de forma mais livre. Então, o bloco é a expressão mais íntegra da cultura popular brasileira dentro do samba. E, Antônio, a gente recebeu aqui a interação do João Paulo, que é nosso telespectador de Betim, e ele pergunta sobre o carnaval na Europa. Ele pergunta se é diferente e qual que é a origem. Então, é bastante diferente, né? Ele é bastante diferente por causa dessa, principalmente, da presença do negro, né? Que o negro é que deu essa dinâmica ao carnaval brasileiro e ao carnaval mundial. O carnaval europeu, ele tem muito a ver com as procissões religiosas católicas, que já falei, vem de Grécia, vem de Egito, passa pela Grécia, passa por Roma, ganha uma outra expressão com as máscaras, né? Na Veneza e vai chegar até Portugal. Então, ele tem muito a ver com as procissões, é a satirização da procissão católica, que era feita no carnaval, era permitido naqueles dias fazer uma vacaliação, uma sacanagem com a procissão religiosa. Tem muito a ver com isso. Aqui no Brasil, se a procissão continua por causa desse filho, né? Mas aí ele ganha toda uma expressão diferenciada e uma alegria contagiante, que é diferente do carnaval europeu. E a minha próxima pergunta tem super a ver com essa alegria, né? Porque queria saber de que maneira que essa festa interfere na identidade do brasileiro, que já é reconhecido aí por ser um povo alegre, com um bom humor. Como que essas duas coisas se casam? Então, essas duas coisas se casam de forma grandiosa. O bom humor do brasileiro tem a ver com essa interface cultural, essa mistura de culturas e ela está ligada profundamente, agora volto a insistir, na presença do elemento negro na cultura brasileira, que apesar de todo o horror que passou por causa da sua chegada aqui, da maneira como foi tratada e da maneira como ainda não está integrada na cultura brasileira de forma igualitária, ele traz uma alegria contagiante que perpassa essa festa. É nessa festa que eles podiam satirizar a igreja, que eles podiam satirizar o patrão, podia satirizar o fazendeiro. Então, era um momento em que se podia subverter a ordem. E economicamente falando, Antônio, qual que é o impacto do carnaval para o nosso país? Olha, o impacto é enorme. Eu estava observando alguns dados e uma constatação que foi feita agora esse ano. A festa do carnaval e a cultura, ela traz muito mais dividendos para a economia brasileira, no caso, do que a indústria automotiva, por exemplo. Além de ser uma atividade econômica que envolve uma gama enorme de pessoas, ou seja, produz uma quantidade enorme de empregos diretos e indiretos e empregos valorosos, ela movimenta a economia de forma exagerada, porque o mundo inteiro compra o carnaval brasileiro, seja vindo para cá o turismo ou seja sendo vendido através das imagens televisivas. Então, o impacto é enorme. E a indústria cultural talvez seja nesse momento, no momento de desindustrialização do Brasil, talvez seja o momento de se investir na indústria cultural e no carnaval, principalmente, porque ele pode ser a nossa salvação, aspas, da economia. E Antônio, você falou um pouco sobre a relação do carnaval com a religião, com a igreja, que existe principalmente na Europa, e tem tudo a ver com a pergunta que a Jéssica de BH mandou para a gente. E ela quer saber por que a igreja demorou a reconhecer o carnaval. Então, eu não sei se a gente pode dizer que a igreja demorou a reconhecer. Ela teve que conviver com isso porque, assim, tem um momento dentro da história do catolicismo, principalmente na Europa, em que se tentou colocar Deus como centro de todas as coisas. É o teocentrismo. Só que isso é muito forte, ele é muito abrangente, ele é muito totalitário. Então, aquilo que se aperta demais sai no meio dos dedos. E aí, essa eclesialidade católica da época percebeu que ou a gente reconhece isso e a gente cria um espaço chamado Carnes Vale, onde isso pode acontecer, ou não vamos perder tudo. Então, assim, não é bem um reconhecimento, é uma aceitação e, aliás, é um jogo de poder, é uma troca, é uma concessão por hegemonia. Não é bem reconhecer ou não reconhecer, não. Foi obrigada a reconhecer para não perder a pujança que essa festa popular tem, que antecede o catolicismo. Antônio, muito obrigada aí por ter vindo conversar com a gente, para a gente entender um pouquinho melhor sobre essa história do Carnaval, essa festa aí, que a gente estava com saudade, né? Tivemos que ficar sem ela por aí um tempinho e agora está de volta. Então, nada mais apropriado do que a gente voltar entendendo a fundo de onde tudo começou e como ela veio a ser o que ela é hoje. Então, muito obrigada pela sua participação. Então, Bárbara e Mariana, posso mandar um recadinho rápido para a minha escola de samba? Claro! Então, pessoal da Vale Paraibum, lá de Santo Antônio, um grande abraço. Segunda-feira estaremos lá, às 10 horas da noite, no desfile. Mas, muito obrigada. Um abraço dado. No próximo bloco tem a continuação do Bora Rangar e hoje com uma receita perfeita para o feriado. Purê de batata gratinado com môndegas. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. No próximo domingo, dia 19, a Prefeitura de Pouso Alegre promove o especial de carnaval da Rádio Balanganda. O evento acontece no Teatro Municipal das 10 horas da manhã até o meio-dia. O espetáculo vai ser interativo e as crianças que desejarem cantar devem comparecer no local às 8 da manhã para ensaio. E as que quiserem dançar, basta fazer a inscrição na Secretaria do Teatro. Mais informações podem ser obtidas através do telefone que está aparecendo na tela. Peraí, vou falar não, deixa o samba. Aumenta o som, Paulinho! É carnaval! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta à Cozinha do Manhã Diversa hoje aqui no Bora Rangá você está aprendendo comigo um delicioso prato para o seu feriado. A gente vai fazer purê de batata gratinado com almôndegas. A gente já começou essa receita, as almôndegas já estão prontas aqui na minha frente. Chegou a hora de montar essa delícia, né? De colocar isso no forno para gratinar. No último bloco eu te ensinei a fazer almôndega. Eu vou falar agora do purê, vou fazer a montagem com você. E se você ligou a televisão agora e perdeu o primeiro bloco, perdeu o início desse preparo, não se preocupa que sai tudo no nosso canal no YouTube. É só acessar youtube.com.br e inscrever-se no nosso canal, tem um botão lá, inscreva-se, aí você se inscreve. Ativa o sininho para receber as notificações quando o vídeo sair por lá, você fica sabendo na hora. Eu vou dar uma revisada rápida na receita, então papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela que hoje tem purê gratinado com almôndegas aqui no Bora Rangá. Para fazer essa receita você vai precisar, primeiro para as almôndegas, 300 gramas de patinho moído, uma cebola ralada, dois ovos e um maço de salsinha picadinha, uma colher de chá de pimenta do reino, duas colheres de chá de sal, uma colher de chá de cominho, dois dentes de alho ralado, 100 gramas de farinha de rosca e óleo para fritar. Para o molho, 8 tomates italianos bem maduros, 200 gramas de bacon picadinho, duas folhas de manjericão, para o purê, 600 gramas de batatas asterix cozidas e amassadas, 60 gramas de manteiga sem sal, duas colheres de chá de sal, pimenta do reino a gosto, noz moscada moída na hora a gosto, para gratinar, 300 ml de requeijão, 300 gramas de queijo minas meia cura ralado e uma colher de chá de orégano seco. Ó, vamos começar falando das almôndegas, que elas já estão prontas, né, e eu preparei no último bloco. É muito simples, é só misturar todos os ingredientes e fritar no óleo por imersão. Agora, não é para fritar demais, tá? É uma fritura rápida, ela tem que ficar meio crua no meio ainda, de propósito isso, para ela não perder a suculência, porque se você deixar ela fritando ali por muito tempo, depois ela vai no forno, ela vai ressecar, aí vai ficar aquela carne farelenta, vai perder a suculência, tá bom? Vamos lá, então, porque eu vou falar do meu purê, que o meu purê já está preparado aqui, ó. Na verdade, aqui eu estou só com as batatas cozidas e amassadas, tá? Cozinhei as batatas asterix na água com sal, tá? Cozinhei até ela começar a desmanchar mesmo. Sabe quando você espeta, que ela até parte com o garfo, só de encostar o garfo? Esse é o ponto, tá? Escorre a massa passando pela peneira, para ele ficar bem fininho, não ficar aquele purê com os pedacinhos. E o ideal é você fazer a mistura aqui com o purê ainda quente. O meu já esfriou, mas eu vou misturar assim mesmo. Antes de eu misturar o purê, já vou chegar aqui, ó, vou pedir para o Gil desligar meu ar-condicionado aqui, para não atrapalhar a fritura do bacon. Vou colocar aqui o bacon para fritar, que a gente já está com o molho batido também, né? E aí, assim que os bacons estiverem fritados, a gente junta aqui o molho de tomate e as almôndegas, para saborizar o nosso molho, e aí sim a gente joga ali por cima do purê na panela. Vamos lá, eu vou, como eu já falei, né, o meu purê já esfriou, o que eu vou fazer? Eu vou derreter a manteiga, não tem necessidade de fazer isso se você amassar a batata quente e já misturar. Mas aqui, porque como está frio ali, né, para facilitar na hora de misturar, então vou colocar a manteiga para derreter aqui no micro-ondas. Enquanto isso, ó, vou dar uma atenção aqui para esse bacon, que a gente vai deixar ele fritinho aqui, para dar um sabor para o nosso molho de tomate, tá? Já vou falar do molho de tomate para vocês, porque esse molho de tomate, né, sempre quando usa molho de tomate aqui, tem um tempo que eu não fazia, mas quem acompanha o programa desde o começo já deve ter visto ele por aqui várias vezes, né? É um molho de tomate simples e fácil, que eu sempre faço por aqui. Você vai evitar aí de usar aquele sachê de molho pronto, que você está acostumado no mercado, que aquilo ali, ó, é ultra processado, está cheio de sódio, cheio de conservante, não faz bem para a sua saúde, então fica atento que eu vou te ensinar as dicas aqui para você fazer um molho de tomate bem gostoso, tá? Ó, o bacon já começa a estalar por ali. A minha manteiga também já está derretida aqui, ó. Então vamos lá, vamos unir aqui no meu purê de batatas, né, essa manteiguinha derretida. Vou colocar aqui também sal, ó, pitada de sal, pimenta do reino e eu vou colocar também noz moscada moída na hora. Eu não sei fazer purê sem usar isso, gente. E depois que eu aprendi, primeiro eu não colocava não, depois que eu aprendi a usar noz moscada no purê de batata, hum, minha vida mudou, tá? Então assim, me dá uma chance, se você não tem esse costume, tem muita gente que não usa noz moscada em casa, né? E eu não consigo viver sem ela, ela faz parte do meu dia a dia, da minha cozinha, é um ingrediente especial para mim, tá? Então você vai incorporando a noz moscada aí no seu dia a dia, começa por esse purêzinho, compra a noz moscada, não vai comprar a noz moscada em pó não, pelo amor de Deus, né? Compra aí a noz direitinha, rala na hora, precisa comprar um monte, compra uma, não é tão caro assim também não, e ela vai render. Uma noz moscada dessa aqui dura um ano praticamente. Se você souber armazenar ela, não vai mofar, não precisa guardar na geladeira, é só manter no potinho com tampa, o ideal é você deixar um pedacinho de papel lá dentro para ele ajudar a absorver a umidade, de vez em quando você troca aquele papel, aí você nunca vai mofar, tá? A sua noz moscada ou qualquer especiaria que seja. Ó, bacon fritando aqui, né? Aí você já vai assustando o vizinho e vai pensando assim, nossa, na casa do fulano hoje a comida tá cheirosa, né? Porque bacon vai longe, gente, e o aroma é impagável. Quem sofre é meu cinegrafista, o Gil. Aí, Andra, mostra o Gil ali, a carinha dele fritou bacon aqui, cara. Não tem jeito o estúdio, ó lá, mostra o Gil lá, aí, Andra. Nossa diretora de imagem, ó, tá fazendo aquele enquadramento, vai botar o Gil ali na tela pra você. Gil, o sofrimento tá grande. Calma, Gil. O Gil, gente, ele é o primeiro a comer todo dia, tá? Quando acaba o programa aqui, a gente vai gravar a chamada. Quando eu olho pro lado, o Gil já tá arrumando o pratinho dele. Ó, bacon frito, agora sim eu vou falar pra você desse molho de tomate aqui. Mostra o molho aí pra galera. O Gil vai fazer aquela imagem do molho. Olha só a textura desse molho. O que que eu fiz? Ali na receita fala em oito tomates, né? Então, olha a cor. Eu peguei os oito tomates que pede na receita. Cortei eles, assim, né, em pedaços grosseiros, né, pedaços grandes. E bati no liquidificador sem mais nada. Tá? Até fazer aquele suco de tomate bem batidinho. Eu não coei também, não tirei pele, nem semente, nem nada. Esse aqui é um molho rústico. É... você vai bater ele até virar um suco. E aí você coloca uma manteiguinha na panela, uma colher de sopa, mais ou menos, e deixa ele ali reduzindo. Quando ele começar a ferver, você abaixa o fogo. E aí no fogo mínimo, ele ficou aqui meia hora, quarenta minutos, mais ou menos, pra ele chegar nessa textura bem grossinha aqui, tá? Eu reduzi bastante o molho, que é pra ele ficar bem saboroso, ó. Olha só a textura desse molho, tá vendo? Ele tá parecendo até um extrato de tomate, tá? De tão grosso que ele ficou, mas essa que é a ideia mesmo. Vamos lá. Então eu vou pegar esse molho agora. Vou trazer aqui, ó. Mas antes, eu vou tirar um pouquinho do excesso de gordura do bacon. Não vou tirar tudo, tá? Tirar só uma parte. Porque esse bacon tava gordo, soltou muita gordura. Então você faz a extração do excesso da gordura. E aí, ó, traz o molho aqui pra dentro. Dá essa refogada no molho de tomate agora. Com o bacon, com um pouquinho dessa gordura do bacon, que vai trazer um sabor pra ele. E aí eu não coloquei sal no meu molho, tá? O bacon já tem sal. E pra manter, né, o perfil de dulçor do tomate, esse docinho gostoso que o tomate tem, eu não coloquei sal no molho, não. Aqui é só tomate, manteiga e umas folhinhas de manjericão, que tá ali na receita também. Aí você coloca a folha de manjericão pra reduzir junto com o seu molho, tá? Fez isso, ó. Eu vou trazer pra cá, agora, as almôndegas pra dentro do nosso molho, ó. Um pedacinho de papel ali. Ó. Nem vai caber tudo, Gil. Vai sobrar umas aí pra você colocar no pão, hein? Se deu bem. Ó. Aí aqui, ó. Vou dar uma salteada assim, ó. Só pro molho, né, cobrir as minhas almôndegas. Aí. Ó. Essa salteada aqui tá meio perigosa. Ainda tá pedindo pra eu fazer mais, pra ela pegar a imagem. Mas a panela tá muito cheia. Mas é isso. É só pra envolver a almôndega. Não precisa esquentar. A gente acabou de fritar ela agora. Tá faltando só o elemento aqui da gratinada, que é o nosso creme de queijo, né? Nada mais é do que... Vou pegar o queijo Minas ralado, meia cura. Vou misturar aqui, ó. Com requeijão. Já vou colocar uma pitada de orégano pra dentro, tá? João Vitor, o nosso estagiário, ele quase... Ele já reclamou aqui que eu quase nunca uso orégano nas receitas. Aí o orégano aparecendo aí, João Vitor. Acho que combina muito. Combina muito com essa receita aqui. João Vitor fala que ama orégano. Aí, ó, João Vitor. Pronto. O orégano tá aqui. Vou fazer a montagem. Ó. O meu forno já tá pré-aquecido. No máximo, né? Que é só pra gratinar e esquentar aqui os elementos da receita. Tá tudo pronto. Não precisa cozinhar nada, né? Só a carne que vai acabar de chegar no ponto ali. Passar só uma água na espátula aqui, que ela tá suja de molho. Então vamos lá. Você vai pegar uma travessa aí na sua casa. Vai passar seu purêzinho pra dentro dela. Ajeita o purê no fundo da travessa aí. Ó. Muito simples, hein? Aquece bem o forno, né? Porque é pra gratinar rapidinho. Aí a gente vem na sequência aqui, ó. Com as nossas almôndegas e o molho de tomate, né? Que a gente preparou. Nossa senhora, que perdição, hein? Meu Deus. Hoje vai dar briga aqui na TV Diversa, hein? O negócio tá bonito. Ó. Ajeitou tudo bonitinho. Acho que cabe a almôndega aqui ainda, hein, Gil? Ó. Só pra preencher os espaços. Vou acabar de colocar essas almôndegas. E aí a gente vem aqui por cima, ó. Com o queijo. Cobrindo tudo aqui pra gente levar pra gratinar. Enquanto eu vou montando aqui, vou chamar Mariana Zacaron, Bárbara Laje, minhas amigas. Meninas, quero saber sobre o nosso desafio carnavalesco, tá? Vocês já têm palpite aí? Ó, pra quem não sabe quem ligou a televisão agora, eu chamei as meninas que é o seguinte. Hoje já é terça-feira de carnaval, certo, meninas? Certíssimo. Então, eu tô aqui ostentando as cores do pavilhão de uma agremiação carnavalesca que tem as cores vermelho, verde e branco. Quero saber se vocês sabem. Se o pessoal de casa sabe, se souber, pode mandar no WhatsApp que vai aparecer na tela. E aí, meninas? Qual que é a agremiação? Ó, enquanto vocês vão falando, respondendo, eu vou botar o nosso purê no forno pra gratinar, tá? Arthur, tá rolando palpites aqui nos bastidores, assim. Uma discussão sobre possibilidades, entendeu? Só que, assim, aquela coisa, a gente não quer estragar a sua coisa também, né? Ah, é porque hoje, como eu falei, hoje tá fácil, né, meninas? É, fácil, fácil pra quem, né? Fácil pra quem entende. Então, assim, eu vou pegar essa bola aí que você me mandou, vou matar no peito, mas não vou finalizar ainda não, tá? Eu vou mandar aqui pro bloco, afro, muvuca. E aí, vocês já têm um palpite definido ou ainda estão tentando entrar aí num acordo e num consenso? Vai entrar num acordo, num consenso aqui, daqui a pouquinho a gente vai chegar num ponto final aí. E pra não errar, né, Henrique? Porque aqui a gente quer acertar. Você passou o desafio, a gente quer ganhar. É isso? Pro final. Tá certo, então. Porque aí o pessoal de casa ainda pode mandar palpites, senão você pega sobre isso. Com certeza, manda um WhatsApp aí. Qual é essa gremiação com as cores vermelho e verde e branco que eu tô homenageando? Aí, no final do programa, a gente fala um pouquinho sobre a gremiação, conta um pouco da história, tá, meninas? E, ó, até sem saber, tô homenageando junto. Aqui, ó. Tá, pois é, o vermelho aí, ó, encarnada, né? Ó, seguinte, Bárbara, deixa eu só falar aqui que a gente não pode esquecer a receita também, né? Claro. O nosso purê tá ali no forno com as nossas almôndegas esperando o gratinamento, né? Já o forno quente, máximo, vai ficar mais ou menos ali de 10 a 15 minutos até formar aquela casquinha crocante por cima, tá? Belezura. Combinado. Vamos pro intervalo? Claro. Com música, né? Claro, Arthur, é, gente, justamente sobre isso que a gente ia falar agora, porque comida boa é tudo de bom, mas outra coisa que é bom demais é música. No próximo bloco a gente vai bater um papo com o pessoal do Bloco Afro Mubuca que tá aqui participando com a gente, mas pra entrar no clima, vamos de música? Não, não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. Oi, não, 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 não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. Eu não posso ficar sem você, eu não posso ficar, ficar sem você, eu não posso ficar, ficar sem te ver. E já estamos de volta com mais Manhã Diverso em ritmo de carnaval. Então é claro que não podia faltar um bloquinho pra animar a nossa sexta-feira. Estamos recebendo o pessoal do Bloco Afro Mubuca, que vai bater um papo com a gente agora, então bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, gente. Comece se apresentando, por favor. É, a banda são 30 pessoas, né, mas aqui a gente tá representando aqui pelas brabas e pelo brabo ali, né, então temos aqui a Mariana Assis, né. Mariana que já esteve muito com a gente aqui no programa. É, fundadora também do bloco, né, Arlana, nossa cantora braba, Carol Guerrai, dançarina, Camila Talarico, na caixa, Isabela Moreira, na dobra de dois, e o nosso brabo aqui também, o Marconi, que tá fazendo o trilho de fundo aqui pra gente, que é um formato reduzido, né. A banda é grande, mas tá sendo muito bem representada. Com certeza. Com certeza, com certeza. A gente fala que a versão pocket, hoje não tão pocket assim, porque mesmo a versão pocket é grande, mas ainda assim na versão pocket, muito bem representados. O grupo foi formado em 2019, então conta pra gente aí como que isso foi feito, tendo base, qual proposta, como que foi esse início? Bom, a princípio, em 2019, a gente, eu voltei de um intercâmbio que eu fiz em Salvador, pra falar um pouquinho sobre a cultura afro-mineira lá, né, aí tive a oportunidade de conhecer alguns blocos afros lá, como Iléaê, o Olodum, e nesse retorno, chegando de fora, eu vi que faltava alguma coisa assim, eu sempre senti, né, que faltava alguma coisa assim pra blocos de carnaval. A proposta inicial era ser um bloco de carnaval. E quando a gente começou a trazer um pouco desses tambores soteropolitanos pra cá, né, foi a ideia que começou a permear aí, foi em março, né, março, abril de 2019. E aí estamos ressignificando, mudando um pouco as ideias, como tudo é mutável, né, e chegamos à formação que a gente tem hoje aí, num bloco afro. E você falou dos outros blocos, né, quais blocos realmente foram importantes nessa trajetória, na história do bloco afro-muvuca, não só como inspiração, mas também como apoio? É, o... acho que um grande bloco que foi muito parceiro nosso, assim, foi o Olodum e o Iléaê, foram os dois blocos mais parceiros nossos, assim. O Iléaê, porque foi a primeira linguagem que a gente teve com o bloco afro. Quando a gente voltou de Salvador, né, eu conheci o mestre regente do Iléaê, o Kim Dê Boa Morte, que éramos muito amigos. E aí ele veio nesse mesmo ano de 2019 aqui, em Juiz de Fora, pra trazer um pouco do ensinamento dele, um pouco das oficinas, né, que é super importante a gente estar trazendo os mestres que mantiveram, que mantêm essa cultura viva, né, dos blocos afros, né. Até pra gente não criar uma apropriação ou um tipo de apagamento da própria cultura, né. Então, o Iléaê foi o primeiro, depois veio o mestre Gilmar e a maestrina Andréa Reis, do Olodum, né. Então, também foram muito parceiros, assim, são amigos que eu tenho que levam pro coração, assim. E... então foram os dois blocos que a gente teve mais influência, assim, né, nessa parte musical, né. E pra gente não passar vontade, vamos tocar mais um pouquinho? Vamos sim, vamos sim. Um, dois, três e... Se você tá afim de ofender É só chamar o de moreno, pode crer É desrespeito, a raça é a alienação Aqui no Iléaê, a preferência é ser chamado de negão Se você tá afim de ofender É só chamar o de moreno, pode crer Você pode até achar que impressiona Aqui no Iléaê, a preferência é ser chamada de negão Se você tá afim de gostar A ciência é o objetivo principal Eu quero muito mais Além de esporte e carnaval Natural Chega de eleger aqueles que tem Sem poder é muito bom Eu quero poder também Sem você, sem você Se você tá afim de ofender É só chamá-lo de moreno, pode crer É desrespeito, a raça é a alienação Aqui no DNA, a preferência é ser chamado de negão Se você tá afim de ofender É só chamá-lo de moreno, pode crer Você pode até achar que pressiona Aqui no Ileaê, a preferência é ser chamada de negona O sistema tenta desconstruir Apagar suas origens, aqui você não pode se interagir Construir É carnaval, né? É carnaval, é difícil a gente segurar nessa cadeira, né? Pois é, a vontade é colocar um bloco inteiro aqui no nosso estúdio A gente não faz isso porque não tem espaço De trazer o povo pra, não só o bloco, o pessoal que toca no bloco Mas também o pessoal, a multidão, né? Que vai pra rua, porque realmente o carnaval é aquela coisa É a vontade de estar até ao ar livre Mas hoje a gente tá aqui dentro do estúdio E por uma excelente razão Por uma excelente razão Manhã diversa Excelente em clima de carnaval Dá até um alívio na alma, né? E a gente queria saber um pouco, né? Sobre as apresentações do muvucco Qual que é o diferencial que vocês trazem aí nas apresentações de vocês? Vou deixar essa pergunta pra Carol responder Eu acho que um grande diferencial é a dança, né? Que entra como uma performance Que contribui nas apresentações Tanto com uma visão estética Quanto de representatividade Quanto ao que é essa representação da cultura Dentro dos blocos afros Com a figura da deusa do ébano, né? Que não é só algo meramente ilustrativo Mas é algo que carrega uma representação Uma importância histórica dentro dos blocos afros Que é a exaltação da mulher negra E é algo que, na maioria das vezes, né? A gente vivencia isso bastante nessas apresentações E chama muita atenção Principalmente das crianças E é algo que a gente percebe que é um diferencial E é algo que atrai mais olhares Para o que a gente faz, para o nosso trabalho E também traça olhares para a perspectiva de continuidade Para que a gente tenha novas gerações Que vão dar continuidade a essa arte E a essa parte tão importante da nossa cultura E além de toda essa significação Estão fazendo isso de um jeito lindo Parabéns Eu fico aqui babando, né? Eu vendo os movimentos É belíssimo, né? Plasticamente falando, é lindo E ó, quem está gostando também A nossa telespectadora Solange Gomes Ela disse que ama a programação da TV Diversa E que está ligada no Manhã Diversa Pede o beijo A gente manda até dois Então Solange, obrigada por estar aqui Acompanhando o nosso programa Tenho certeza que se ela estiver de casa Está lá no carnaval aqui com a gente, né Mari? Em ritmo de festa Com certeza A gente sabe que muita gente assiste Manhã Diversa Bárbara, enquanto faz outras coisas em casa Às vezes está limpando a casa Às vezes está cozinhando Preparando o almoço Junto com o chefe Arthur Veloso É, está acompanhando ali E eu acho que tenho certeza que Independente do que ela estiver fazendo Se ela estiver sentada no sofá assistindo a gente Ou fazendo alguma outra coisa Não tem como ficar parada Não tem Não tem E ó, por falar em carnaval Qual que é o marco desse período na história de vocês? Como é que é o carnaval na história do Movoca? Bom, o bloco como surgiu em 2019, né? A gente teve nosso primeiro carnaval Foi em 2020 Fizemos um desfile na Praça Antônio Carlos Aqui em Júlio de Fora mesmo Foi um bloco parado, na verdade, né? Então fizemos só no palco E depois a gente teve pandemia Então nesse período a gente teve que manter O nosso funcionamento online Com oficinas online Então mandar até um aché aí pra galera Da antiga da oficina Que fica até hoje aí com a gente E, pô, manteve o bloco vivo Então esse é o nosso primeiro ano, assim De ir pro carnaval, né? De trazer essa proposta do bloco afro Do nosso bloco afro pro carnaval De trazer um pouco dessa temática que a gente se propõe Das músicas que a gente compõe A gente tem um festival de composição Que acontece todo ano É nacional As pessoas participam, mandam composições Sempre com um tema relevante A cultura afro-mineira Então, pra gente Tá sendo uma experiência muito nova Eu, Mariana, né? A gente trabalha com música já há muitos anos Então a gente já veio de várias gigs de carnaval Então, outras bandas Mas com o bloco mesmo Esse tá sendo o nosso primeiro E uma grande experiência A gente vai terça-feira pro Rio Fazer um desfile junto com um bloco afro De 33 anos Que é o Ouro Humilar Então a gente vai fazer uma parceria com eles nesse sentido Depois vai ter um show lá na Lapa também Então, tá sendo... Tá sendo massa Tá sendo bem legal Estamos todos arrepiados, assim Com as coisas que estão acontecendo É o primeiro a gente também Com certeza Primeiro de muitos, com certeza E uma estrada muito longa pela frente A gente é pequenininha, né? A gente tem pouquinho tempo, né? Então, assim A gente espera crescer mais E alcançar novos ares Novos carnavais e por aí vai Com certeza Uma estrada longa De muito sucesso De muito crescimento aí pra vocês E o bloco tem valores, né? De respeito, diversidade cultural Respeito à criatividade humana Como que isso reflete a música E o trabalho de vocês? Eu acho que Por ser um bloco afro, né? A pauta sempre vai ser A cultura afro-brasileira E quando a gente fala De cultura afro-brasileira A gente está num momento Que a gente precisa Manter vivo O que já foi construído Pra não criar Seu apagamento, né? Uma grande crítica Que eu faço A alguns blocos carnavalescos É de que não trazem Essa memória Do que foi construído No passado Como o Antônio Carlos Que falou mais cedo O historiador É super importante Ter essa pauta da história Do que foi contado Do que foi construído, né? E a gente tenta trazer isso Da melhor forma possível Então, todas as nossas oficinas A gente faz um intensivão Com a galera Primeira e segunda aula Contando um pouco Da história dos blocos afros Um pouco da história Do carnaval Como isso Como a cultura preta Se foi Como o carnaval Como o próprio Antônio Carlos Falou, né? O carnaval é uma festa importada, né? Como a cultura preta Utilizou-se do carnaval Pra ressignificar Pra trazer o empoderamento Da cultura preta Pra poder se manter viva Os afoxés Que trouxeram Os candomblés Pras ruas Os blocos afros Que trouxeram empoderamento Os blocos de índio Por aí vão Então É isso Carnaval Nesse sentido É super importante Pra gente É super importante Manter essa ressignificação E no sentido amplo, né? Realmente Pra não se esquecer De onde tudo começou E sem dúvida O envolvimento Esse casamento Esse casamento Esse casamento com a música Ele é muito diferente Quando tem essa imersão Quando a gente realmente Vive a história Pra depois poder refletir Ela em música E por falar em música Rick Quero saber Como é que é feita Essa seleção De música Pra vocês Assim Na hora de definir Quais vão ser as músicas Que vão pra apresentação Do Movo Bom Gostaria de puxar mais um gancho Também Só pra falar Além das músicas Que a gente seleciona Que a gente traz Muitas músicas Que são relacionadas Os blocos afros Então a gente está com Muita coisa do Lodun A gente está com Muita coisa do Iliaê E artistas também Que estão na atualidade A gente transfere Esses arranjos Atuais Pra esses moldes Dos tambores afros E além das nossas autorais Que eu acho que É uma marca muito bacana Nossa A gente poder trazer As pessoas do Brasil Pra poderem participar De alguma forma E contribuírem Com o bloco Então Esse nosso festival A gente traz TV pessoal Da Paraíba TV pessoal Do Mato Grosso do Sul Mato Grosso São Paulo Só composições maravilhosas Esse ano Foi relacionado A comunidade negra Dos Arturos O pessoal está Até com a camisa aqui É um patrimônio Imaterial de Minas Gerais E a gente trouxe Uma história Trouxe um documentário Sobre eles E foi bacana As pessoas Ver as pessoas estudando Pra trazer As composições Pro nosso festival E aí isso Começa a permear O nosso show Então A gente tem A música escolhida E aí Dessa música escolhida Quais as outras Que vamos poder fazer Um link Pra gente poder trazer Pro nosso show Então tudo tem Tem um trabalho Que a gente constrói Pra poder criar sensações Nosso show É baseado em sensações Então pessoas Pessoas que vêm assistir A gente Vão deparar com músicas Músicas mais agitadas Músicas mais calmas Músicas com um contexto Mais relacionado A cultura preta E é isso E aí tudo de caso pensado Essa conexão Entre as músicas Realmente pra proporcionar Essas várias sensações É um espetáculo A gente espera Trazer um espetáculo De qualquer outra forma Diferente A gente perde um pouco O sentido Então Como a gente precisa Também estar valorizando Estar trazendo aquilo ali E como uma forma muito honesta A gente precisa também Trazer com muita força O que a gente se propõe Então Essa é a pegada do Muvuca Fantástico E ó Nosso bate-papo Continua no próximo bloco O intervalo é bem rapidinho Mas por enquanto Vamos de mais música? Vamos Eu não posso deixar Que o tempo te leve Jamais para longe de mim Pois o nosso romance Minha vida é tão lindo Esquimão de desbonda Nesse coração Que só bate Em razão de te amar Daria um mundo A você se precisou Você tem o aroma Das ondas Me envolve Teixeiro E assim vasminar A imensa vontade De estar ao seu lado Tem o mar Tem o brilho Encantante Com o mundo Teus olhos Manhã diversa De volta pra você Sexta-feira De carnaval Também é dia De ficarmos bem informados Então agora A gente confere Os destaques Do portal Diversa.tv E quem conta tudo pra gente É a Renata Monteiro Então bom dia Renatinha Bom dia Bom dia Bárbara Bom dia a todos E a todas Que assistem A Manhã Diversa Nesse sextou Em clima de carnaval E justamente Por conta desse Clima de carnaval É que a rodoviária De Belo Horizonte Espera receber aí Pelo menos Duzentas e oitenta mil Pessoas Que vão viajar E pelas estradas Também Que são administradas Pelo DER Que é o Departamento De Edificações E Estradas de Rodagem Fica proibida A partir de hoje A circulação De veículos De grande porte Vamos ver a matéria Sobre esse assunto Segundo o Departamento De Estradas de Rodagem A proibição É para estradas Com pistas simples Não podem circular Caminhões de grande porte A partir desta sexta-feira De três da tarde Às dez da noite No sábado De seis da manhã Ao meio-dia Na terça-feira De quatro da tarde Às dez da noite E na quarta-feira De cinzas De seis da manhã Ao meio-dia A medida é para permitir Mais fluidez do trânsito Nas rodovias Durante o carnaval Caso um transportador Ou condutor Insista em descumprir A restrição imposta Ele pode sofrer Uma multa média Com quatro pontos Na carteira E ter o veículo Retido até o final Da restrição Esquema especial Também na rodoviária De Belo Horizonte Para atender A cerca de 280 mil Passageiros Que devem passar Pelo terminal A administração Reforçou os serviços De limpeza e segurança A diretora executiva Do terminal Dá dicas Para quem quer um embarque Sem complicações A gente pede Para que eles cheguem Com uma hora De antecedência No terminal Que tenham a atenção De estar importando Um documento oficial Com foto Que procurem saber De maneira antecipada Os procedimentos Para embarque Com menor Que fique atento Com relação As alterações Que são feitas No entorno Do trânsito Aqui do terminal Para que não ocorra Nenhum tipo de transtorno Nós liberamos As plataformas Para embarque A partir de 30 minutos Antes da saída Dos ônibus Pedimos para que o passageiro Também fique atento Com sua bagagem Mantendo ela sempre próxima Para não ter nenhum tipo De transtorno Essas são as principais Orientações Que a gente gosta De reforçar Nesses períodos De maior fluxo Informações importantes Então agora Para o carnaval A gente também reforça Que se beber Não dirija Eu volto com você Bárbara Obrigada Renatinha E para mais informações Tem o nosso portal Diversa.tv E também mais tarde Às nove da noite Tem o jornal Diversa Em rede Isso aí Agora que estamos Devidamente informados A gente continua Conversando com o pessoal Do bloco Afro Muvuca Que está animando O nosso início de carnaval Então bom dia novamente Pessoal Muito bom ter vocês aqui O clima está lá em cima Sexta-feira Realmente alto nível E no bloco anterior Vocês comentaram um pouquinho Sobre as oficinas de percussão E a gente queria entender Um pouco mais Como que acontece Essas atividades As oficinas de percussão Elas acontecem No centro cultural Bernardo Mascarenhas É uma parceria Que a gente tem Com a prefeitura Justo de fora A gente tem um trabalho Que é gratuito E temos o trabalho Que é o Mensalidade Que usa para a gente Poder manter o bloco Essas oficinas Acontecem nas terças E sábados Matrículas vão abrir Em primeira mão Agora aqui na TV Diversa As matrículas vão abrir Na quarta-feira de cinzas E vão até O iniciozinho de março Então galera que já está Desesperada aí Mandando mensagem no Instagram Querendo saber Quando que começam As oficinas Começam a partir De quarta-feira E aí nessas oficinas A gente vai trabalhar Um pouco dos ritmos Dos blocos afros Vão trabalhar um pouquinho Do samba afro Que é o samba do ilê Vão trabalhar um pouquinho Do samba reggae Que é o samba do holodum E suas variações E um pouquinho Do que a gente também traz Que é o samba de congada Que é um misto Que a gente trouxe Desses sambas afros Com o ritmo do congo Que é um ritmo tradicional Aqui da cultura afro-mineira Então só você chegar E o Muvuca Que é esse núcleo Artístico-cultural Que vai levando A identidade do projeto Para várias regiões Do Brasil Como é que vocês conseguem Fazer esse intercâmbio cultural Como é que acontece? Eu acho que Acontece muito Por conta da rede social Hoje que a gente tem Facilitou bastante Essa ligação Com outros blocos Com outras formas de cultura Então Carol também traz Muita coisa De dança dos orixás Que é bastante importante Para enriquecer Um pouco mais a apresentação E esse diálogo Com outras formas culturais Que fala um pouquinho também Carol sobre isso É muito importante Essa parte Da dança Integrada com os tambores E com as vozes Porque a gente tem Essa possibilidade De dizer E de mostrar algo Que ainda é tão subjulgado Dentro da nossa sociedade Então falar de cultura afro Falar de bloco afro Sem falar de dança afro Dança dos orixás Não existe Então é muito importante Poder ter essa abertura Poder ter esse lugar de fala Dentro dos blocos afros E a cada oficina Cada vez que abrem Inscrições para novas pessoas Integrarem o grupo A gente tem a possibilidade Também de ensinar E de levar essa cultura Para que ela Não morra Não desapareça Não suma Para que ela tenha Uma perspectiva de continuidade Dentro da nossa sociedade Então sim, é muito importante mesmo E o convite para as oficinas Está feito, né, Mário? Eu também esqueci Foi uma gafe minha A gente também tem Oficina de dança Para esse ano Então um projeto nosso É chamado Entre Passos e Toques Que a Carol vai coordenar E que começa também No mês de março Então a gente já tem também Um projeto que vai acontecer Na Casa da Mulher A princípio vai acontecer Para mulheres Em situações de vulnerabilidade social Ali Que são atendidas Pela Casa da Mulher E depois a gente vai abrir Para um público como um todo Ou seja O que a gente está vendo É que hoje É a pontinha do iceberg Desse trabalho fantástico Que vocês fazem Muito bacana de conhecer E a gente quer saber Dos projetos para 2023 Conta para a gente Diz aí, Carol Bom, como o Rick falou A gente tem essa oficina Que eu vou dar Vou ministrar Lá na Casa da Mulher Que a gente está muito animada Está muito feliz Com essa possibilidade Então isso vai ser Uma das coisas Que a gente vai realizar E ao longo desse ano Teve o Carnaval também Que a gente fez Bastante coisas Tivemos o nosso desfile Vamos para o Rio Na terça-feira agora E vamos seguir Com as oficinas Ao longo de todo o ano Caminhos abertos Para o que pintar A gente está muito feliz E muito receptivo Para convites Enfim Abrir novas oportunidades Complementando Também a fala da Carol A gente tem O terceiro festival de composição Que sai esse ano A gente vai Baseado na composição escolhida A gente vai ter Nossas camisas Vamos pautar Baseado nessa composição A gente está Em processo ainda De pesquisa Para definição do tema Mas já já A gente lança o edital Esse entre passos e toques E também tem o de olho Nas minas Que geralmente acontecia No período de março A gente vai jogar agora Para julho Para fazer no próximo Dia 25 de julho Que é o dia Da mulher negra latino-americana Então a gente vai estar Trabalhando também Esses projetos E o nosso master O nosso master evento Que é em novembro Que é o novembro negro Do Muvuca Que a gente tenta trazer Artistas de fora Para poder participar Esse ano passado Veio o Ouro Milá Que é esse bloco afro Que a gente vai desfilar Com eles no Rio Então a gente faz Uma feira afro De economia solidária Também Junto com esse evento Então é um ano De muita coisa Para a gente Espero que a galera Possa acompanhar a gente Conhecer Por aí vamos E com uma agenda Tão plural E tão completa Como é que faz Para acompanhar vocês Quais são as redes sociais E os meios de comunicação Para ninguém perder nada É Instagram Eu acho que é A principal forma Eu acho que Passa só o microfone Para a Mari Que eu acho que a Mari Pode falar melhor Instagram hoje É realmente melhor forma Arroba Muvuca Mg Muvuca com K É só procurar a gente lá Que a gente está sempre O Instagram muito atualizado Então Só ficar de olho Então ó Muvuca com K Muvuca Mg Para a gente conseguir Acompanhar aí Essa agenda que está Linda né Mari Recheada Recheadíssima E ó A gente vai para o intervalo Agora é coisa rápida Esse bate-papo Foi delicioso É só o tempo De pegar um cafezinho Ou uma água Que a gente volta Mas vamos de música Já pintou o verão Calor no coração A festa vai começar Salva a dor se agita Numa só alegria Eterno o doutor e ozlar E na avenida sete Da paz eu sou tiete Na barra o parol a milhar Salvador se agita Numa só alegria Nunca irei te deixar Meu amor Eu vou Atrás do teu elétrico Vou Cantar ao lindo toque Do agotor Curtindo minha validade Da ver Oh Eu queria 11 horas e 51 minutos Hora do almoço Batendo na porta Fominha também está batendo Já está aí E está na hora do bora arrancar Mas antes de a gente Falar de comida Vamos chamar o chefe Arthur Veloso Aqui no telão Porque hoje tem desafio Já está ali Já colocou na mesa ali O prazo de hoje Ah é cruel Mas antes de a gente experimentar Arthur Hoje você lançou um desafio Para o pessoal adivinhar Qual a agremiação Que está sendo homenageada Pelas cores do seu figurino de hoje Verde Vermelho E branco Isso Mari Nós recebemos palpites O pessoal do Muruca Também tem palpite E o pessoal de casa Estão antenado Isso E aí a gente vai falar Os palpites E você espera depois Para no final falar Quem está certo Quando a gente terminar De falar tudo Você fala quem está certo Em Arthur Combinado então Beleza Dando os pontinhos Isso Então eu vou começar Falando os palpites Do pessoal de casa A Júlia Pedroso De Juiz de Fora Mandou que o palpite dela É real grandeza A Suelen de BH Falou que é o Fluminense Mas o time Mas o time Acho que a Suelen A Suelen Tricolor Será? Parece ser O João Pedro de Betim Chutou Salgueiro E o pessoal do Muruca E o Bloco Muruca Vocês estão com algum Desses palpites aí Ou vocês vão abrir Mais um nome Para essa nossa enquete Vamos abrir mais um Eu apesar de Manguerense Eu também Eu também Muito bom Não tem como Não reconhecer A grande vitoriosa Do Carnaval do ano passado Grande Rio Será? Será que é a Grande Rio Ou será que é a Real Grandeza? Uma voz bonita dessa Até se não foi Eu acho que podia ser Você viu o Grande Rio Ficou bonito Quem que está certo? Arthur Eu gostei muito Primeiro eu queria registrar Que eu gostei muito Do palpite que chutou Real Grandeza Para registrar A gremiação de Juiz Forana Júlio Pedrosa De Juiz de Fora Então fica registrado aí Júlio Adorei o seu palpite Mas está errado Quem acertou Foi nosso amigo Do Bloco Muruca É a Grande Rio É a atual campeã Do Carnaval Do Grupo Especial No Rio de Janeiro Fundada em 1988 Foi vice-campeã Quatro vezes Só tem o título A Grande Rio Mas vem forte Favorita Ao bicampeonato Porque nesse ano A Grande Rio Vai falar do portelense Zeca Pagodinho Com o enredo Ô Zeca O pagode Onde é que é? Andei descalço Carroça e trem Procurando por Xerém Para te ver Para te abraçar E batucar Olha É de arrepiar esse enredo E o samba Gente É antológico Tá? Apesar de ser mangueirense E gostar muito do samba Da mangueira esse ano Para mim o estandarte de ouro De melhor samba Com certeza nesse ano Vai para Grande Rio Porque esse samba Tá de arrepiar E Arthur O Zeca Pagodinho É a paixão nacional Sem dúvida Independente de lados Realmente ele é aquela Apesar de ser portelense É botafoguense Então assim Gosto muito do Zeca Arthur tem sempre que puxar Para o lado dele Claro Homenagem mais do que merecida Tanto a sua homenagem Quanto a homenagem Ao Zeca Pagodinho Então Homenagens muito bem feitas E agora A gente quer homenagear Essa receita Porque agora a gente já fez A nossa parte Perguntamos para as pessoas certas Que nos ajudaram a vencer Esse desafio Então Arthur Bora arrangar Bora arrangar Sejam todos bem-vindos E bem-vindas De volta A cozinha do Manhã Diverso Hoje aqui no Bora arrangar Ao som desse samba Maravilhoso Da Grande Rio Hoje tem Purê de batata Gratinada Com almôndega Você aprendeu comigo Essa receita Ao longo do programa Hoje E se ligou a televisão Agora e perdeu o preparo Não se preocupa Que sai tudo no Youtube Então já se inscreve No nosso canal Youtube.com Está aparecendo aqui embaixo Youtube.com Barra TV Diversa Se inscreve lá Ativa o sininho Para receber as notificações Eu vou dar uma revisada Rapidinha nessa receita Porque eu já estou morrendo de fome Minha barriga está roncando Então papel e careta Na mão Celular para tirar a foto da tela Que hoje tem purê De batata gratinada Aqui no Bora arrangar Para fazer essa delícia Para a família toda Você vai precisar de 300 gramas de patinho moído Uma cebola ralada Dois ovos Um maço de salsinha picadinha Uma colher de chá De pimenta do reino Duas colheres de chá de sal Uma colher de chá de cominho Dois dentes de alho ralados 100 gramas de farinha de rosca E óleo para fritar Para o molho Você vai usar Oito tomates italianos Bem maduros 200 gramas de bacon picadinho E duas folhas de manjericão Para o purê 600 gramas de batatas asterix cozidas 60 gramas de manteiga sem sal Duas colheres de chá de sal Pimenta do reino a gosto Noz moscada moída Na hora a gosto Para gratinar Nós vamos usar 300 ml de requeijão 300 gramas de queijo Minas meia cura ralado E uma colher de chá De orégano seco Olha Fica aí com essa imagem Antes de mais nada Desse purê de batata Gratinado Você começa preparando As almôndegas Gente é só misturar Todos os ingredientes Fazer as bolinhas E fritar no óleo quente Frita rapidinho Para não passar demais Bate todos os tomates No liquidificador Faz aquele molho bacana Deixa reduzir Um molho bem grossinho Reduzir por meia hora Para ele perder bastante O líquido Ficar bem grossinho Purê de batata É só cozinhar a batata Com salsa em casca Até ela desmanchar Mistura na manteiga Tempera com sal Pimenta do reino E noz moscada E para gratinar Você vai misturar O requeijão No queijo ralado Com orégano E aí você vai montar Uma camada de purê Uma camada de molho Com as almôndegas E termina Com o queijo Requeijão por cima É só levar No forno máximo Para gratinar Enquanto eu arrumo O meu prato aqui Para experimentar Você me segue No Instagram Vai lá Arroba Chef Arthur Veloso Me deseja Um feliz carnaval Por lá Se fizer Essa receita Posta foto Que eu vou ficar Super feliz Eu vou pegar Só um pouquinho hoje Porque tem bastante Gente na banda Para comer Então daqui a pouco Tem desafio musical Pessoal vem para cá E você acompanha No Instagram Da TV Diversa É só seguir Arroba TV Diversa Lá no nosso Instagram Tá bom? Sai com o meu povo A te procurar Gente Esse samba é lindo demais Depois vocês escutam Na casa de vocês Grande Rio 2023 Depois escutam Da Mangueira Também que está especial Pode ser que a Grande Rio Perca para Mangueira Tá bom? Mas no samba Eles ganharam Dá licença Chegou a minha hora De ser feliz Bom demais Bom demais Sexta-feira De carnaval Vai se encerrando Por aqui Segunda-feira Tem mais Nós estamos aqui Carnavalizando Com vocês Eu vou encerrar Por aqui Minha participação Que eu vou almoçar Agora que está Uma delícia Isso aqui Vou chamar Mariana Zacarão E Bárbara Laje Para encerrar Esse programa de hoje De sexta-feira De carnaval De maneira brilhante Com o Bloco Afro Muvuca Meninas Vai daí Com vocês Obrigada Arthur Obrigada Arthur Daqui a pouco A gente parece Para experimentar Beleza Manhã Diversa De hoje É o embalo Do Bloco Afro Muvuca Eu falei faraó Ê faraó Ê faraó Ê faraó Ê faraó Deus de vida Definita do universo Redominante Esquema Ficomógico A evade Do espírito Original Chum Formará No éden Robocópico A imersão Nem a gente sabe Como aconteceu A imersão Nem a gente sabe Como aconteceu A ordem Com submissão Do olho seu Transformou-se Na verdade De uma lindade Epopeia Do código De greve E do De Gerou As estrelas Osir Profamou Patrimônio Coíze E o Malcete Mirado O assassinou E ele Teira Horos Levando Avante A vingança Do pai Derrotando Império Do mal Sétimo Da vitória Que não Sabe Mas cadê O Tancamon Toda 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 A